Pessoal, vamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Federal. Tomo posse hoje do meu primeiro mandato. Quero, em primeiro lugar, agradecer meus eleitores e minhas eleitoras. Foram 131.312 votos. Meus compromissos vocês conhecem. Com a educação, com a soberania nacional. Teremos aqui no Congresso uma tarefa de evitar retrocesso. O processo que tem sido anunciado, com reforma da Previdência, com privatização de empresas estatais. Então, nós estaremos aqui na oposição. Oposição ao governo do Bolsonaro. Para que a gente possa construir novamente no Brasil políticas públicas, sociais e um Brasil melhor. Então, quero agradecer a todos os eleitores e dizer que estaremos aqui desinformiçados com todas as bandeiras que vocês já conhecem da nossa vida. Um abraço especial a todos de Brumadinho e da região. Depois de mais esse crime da VAR. Um crime que se repetiu depois de Mariano. Minas está de luta. E um compromisso que nós temos é exatamente formar aqui uma comissão parlamentar mista de inquérito, Câmara e Senado, para que a gente possa apurar as responsabilidades e fazer leis que endureçam com essas minerações. A Nathalia, que é uma jovem que está vindo do Rio Grande do Loro. Obrigado. Nós estamos aqui unidos em torno da defesa do Brasil, da soberania, da educação. Eu também sou mineiro, mais da bancada do Tocantins. Venho lá da região do Bico do Papagaio. Sou companheiro de nosso deputado de Minas Gerais, que representou tão bem Minas Gerais, que é uma das grandes lideranças que o Partido dos Trabalhadores recebe nessa lei legislativa. Nós estaremos juntos, lutando pela democracia acima de tudo, para que o Brasil volte a ser feliz, volte a ser alegre. Parabéns companheiros, vamos lutar muito. Obrigado. Guimarães, além de todas as qualidades, um grande líder. Portanto, esse time do PT com a bancada, a maior bancada, fará a diferença na defesa da democracia, dos direitos do povo, e de nenhum direito a menos, nenhum direito a menos. Essa será a âncora da nossa presença parlamentar aqui. Isso, né Rogério? Isso aí Guimarães, brigadão por ter me junto. Esse aqui é o Pedro Kizai, companheirão também, já veterano aqui. Estava na mesa da Câmara agora, e vai agora aqui no plenário, no chão da FAPA, para nos ajudar. Volto por baixo clero, junto com o Rogério. Correia aqui, Rogério, Célio. Junto com os novos deputados, que tem uma coisa bonita, que a gente já sentiu nessa semana. Os novos deputados estão com muita energia, com muita força, com muita disposição de fazer do parlamento.